Tudo bom, pessoal? Pegando a estrada agora, tive que vir aqui para Tombol, então vou... West Houston aqui, Southwest Houston, na verdade. E eu tenho um monte de assunto para gravar para vocês aqui, então eu vou conversar já com vocês, vou tentar gravar vários vídeos de uma vez só, deixar a visão aqui para vocês, vou colocar pequenininha a minha imagem num canto e vou deixar vocês curtindo a estrada aqui de volta para Downtown Houston e vamos conversar sobre diversos assuntos, então possivelmente a gente deve gravar aqui uns três vídeos, vocês vão viver com a mesma roupa, na mesma situação, não quer dizer que eu não tomo banho, pelo contrário, eu tomo três banhos todos os dias, é uma mania que eu tenho e a gente vai batendo papo aqui então, certo? Vou gravar três vídeos na sequência. Vamos falar sobre o primeiro aqui, que muita gente tem me perguntado, muita gente tem me questionado sobre isso e é um assunto que eu acho que é pouco falado, na verdade, e eu acho que é pouco explorado. Diante dessa imensa quantidade de negativa de visto de turismo e visto de estudante que a gente tem visto, não só isso, a gente tem visto alguns outros vistos aí, como M sendo bastante negado também, tem J demorando uma eternidade, visto K demorando uma eternidade e as pessoas não sabem porquê que muitas vezes os vistos são negados. As pessoas perguntam, poxa, mas eu tenho trabalho no Brasil, eu tenho empresa há 10 anos, eu tenho uma renda comprovada alta, eu tenho vínculo com o meu trabalhador, mas por que que eu tendo todos esses requisitos, que são requisitos primários aí para um visto de turismo principalmente, por que que eles negam o visto? Bom, vamos lá, primeiro, todo agente de imigração, todo agente consular tem aí a sua discricionalidade de negar qualquer visto, sem sequer fazer uma palavra, sem sequer fazer uma pergunta, sem sequer dizer oi para você, ele tem essa liberdade, ele pode olhar para você e ler em você algumas situações que geram desconfiança deles e hoje, principalmente, uma desconfiança vai gerar uma negativa. Na atual situação em que nós estamos, uma desconfiança tem gerado sim motivações para negativas de vistos, tá? Então, essa é a questão número um. Mas se você tem dúvida se eventualmente pode acontecer alguma coisa, ou se aconteceu alguma coisa, se existe alguma coisa no seu report, pode ser que não tenha registrado, por exemplo, a sua saída dos Estados Unidos e aparecer como se você estivesse dentro dos Estados Unidos em overstay há anos, né? Eu já vi isso acontecer. Então, a melhor coisa que eu posso sugerir para vocês é, converse com um advogado, ele vai fazer a solicitação do seu FOIA e você vai ver o que realmente existe a favor e contra você dentro dos Estados Unidos, em diversos órgãos, inclusive dentro da imigração. Muita gente pensa que o FOIA é especificamente para imigração e ele não é. Já vi casos onde uma pessoa, ela entrou nos Estados Unidos como turista, ficou dentro dos Estados Unidos, teve uma multa de excesso de velocidade, como esse idiota que vai passar agora aqui, inclusive pelo acostamento, vocês viram aí, né? Ele tomou uma multa por excesso de velocidade e essa multa deu corte. A pessoa não sabia, não ficou sabendo da corte, não compareceu na corte e por não ter comparecido na corte, saiu uma ordem de prisão para ela, né? Por desobediência ao comparecimento na corte. Então, pode acontecer isso, apareceu no FOIA dela ali, a gente acabou localizando o que tinha, fizemos toda a explicação, dissemos que ela não estava dentro dos Estados Unidos, que ela não tinha sido noticiada e uma série de situações aí que acabaram trazendo esse ponto negativo para essa pessoa. Então, sugiro a vocês, se você tem dúvida por que seu visto foi negado ou se você ficou em overstay dentro dos Estados Unidos e quer saber se eventualmente isso aí pode entrar com pedido de perdão ou alguma coisa nesse sentido, converse com seu advogado, ele vai fazer uma solicitação do FOIA. O FOIA, para quem não sabe, é o Freedom of Information Act que permite que cada pessoa, cada cidadão, não necessariamente cidadão americano, mas cidadão no sentido de pessoa, ser humano, tenha o direito de ter todas as informações contra e a favor a eles que constem em quaisquer órgãos dos Estados Unidos. Então, falando com o seu advogado, ele vai saber fazer a sua orientação, vai saber fazer a solicitação desse documento e você vai, de uma vez por todas, descobrir por que que eventualmente pode ser que diversas vezes você tenha visto negado ou antes de aplicar o seu visto, se eventualmente alguma situação aconteceu com você dentro dos Estados Unidos, seu advogado vai poder te ajudar a descobrir o que é, como está essa situação para que você resolva antes de aplicar o seu visto. Certo? Vídeo rápido, só para realmente trazer essa informação para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.